TV Maciço, você! Em primeiro lugar. Ao lado do nosso aniversariante do dia. Ganhando um presentão hoje, abrindo a loja em Baturité. A gente sabe a luta que veio para poder estar aberto hoje. E claro, foi coincidência ou realmente aconteceu natural? Seu aniversário e a abertura hoje do supermercado aqui em Baturité. Não, foi coincidência. A gente estava previsto para abrir antes. Porém, com alguns contratempos, a gente teve que adiar mais um pouco. Mas hoje nós estamos aqui abrindo a loja para a comunidade aqui de Baturité. A população do Maciço. A gente aguarda a visita de todos. Estamos com excelentes ofertas. Um mix bem satisfatório. Falta ser feito ainda alguns ajustes por conta da correria mesmo. A gente decidiu essa abertura segunda-feira. Então a gente bateu o martelo que vai abrir a loja por dois dias para preparar a loja. É um pouco complicado a correria e tudo. Mas a gente fez o nosso melhor. E pretende melhorar cada vez mais. Ainda faltam alguns ajustes, equipamento para chegar. Mas a gente, quando estava trabalhando aqui no abastecimento da loja, a gente via muitos clientes querendo adentrar a loja para fazer compras. Exatamente. Então eu digo, rapaz, não dá mais para esperar. Vamos. Vamos que vamos. E a população merece a gente aqui. E vai ajustando aos poucos. Porque você, sábado provavelmente vai inaugurar a padaria. Então natural vai estar acontecendo. Enfanto o pessoal estava realmente ansioso. Se perguntando nas nossas redes sociais. Vai abrir quando? Vai ser quando? Então o importante já está aberto. E as promoções aqui pessoal diariamente, né Júnior? Com certeza. Vocês hoje, a gente abriu na quarta-feira. A gente tem o encarte de inauguração, né? Que vigora até domingo. Nós temos o nosso encarte direcionado para a oferta da carne. Nós temos o encarte mensal, que já é a abertura da campanha de aniversário da Rede Parceria. Onde a gente está sorteando dois carros. Cinco carros. Cinco motos, um carro e uma casa. Fora a questão dos vales compras, que é semanal, né? A cada dez dias. 500 reais durante a campanha. Então assim, a gente espera que a comunidade seja bem acolhida aqui por nós. Pessoal, todas essas promoções. Sobre essa promoção amanhã, Júnior, às 19 horas. Nós teremos uma edição especial do Talk Show Night. Claro, com a galera do Compra Certo. Então todas as promoções. Vem conversar muito. E vai ser bem legal amanhã, às 19 horas. A gente convida você. E mais uma vez, meu irmão, parabéns. Seja bem-vindo à nossa Baturite. Boa sorte. Valeu. Obrigado, pessoal. E a gente está aqui aguardando você. Você é bom ligar na hoje? Muito. Chama que eu estou lá. Vem com a gente.